Volta pra mim, volta pra nós, a hora é essa Meu coração espera por você, de portas abertas Vem, vem, juntar a sua voz, garotinho Olha o garotinho aí, gente! Minha amiga, dona de casa, meu irmão trabalhador Tá na hora, agora é a hora, muito mais vida, muito mais amor Vem brilhar nesta sintonia, mais informação, mais alegria Eu sou mais garotinho, garotinho é mais você Fala, fala, garotinho Olá minha amiga, dona de casa, meu irmão trabalhador Estamos começando hoje um programa especial Do Fala, garotinho pra você aqui na TV Max E por que especial? Vocês sabem que eu venho já alguns meses Consultando as pessoas através do Facebook, do Instagram E também em conversas com a família, com as lideranças políticas Sobre o meu papel nessas próximas eleições Agora, deste ano E ontem eu fiz uma live que teve uma grande repercussão Onde eu finalmente coloquei o meu desejo De mesmo tendo uma eleição praticamente certa para deputado federal Para senador ou para deputado estadual Eu decidi em respeito e por amor ao nosso povo Disputar o governo do Estado Eu quero que vocês acompanhem Que vocês tirem todas as dúvidas que vocês têm A partir de agora Nesse Fala, garotinho especial Aqui no canal 25 e 525 da TV Max Olá amigos Boa noite Eu quero cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais Eu já venho há alguns dias Convocando aquelas pessoas que me seguem na política Que acompanham minha vida pública Para esse momento Aqui onde nós vamos tratar Respeito Da Minha posição Em relação As eleições deste ano Vocês sabem É natural que Uma pessoa como eu Tenha recebido Pressão De vários lados Para que Aceitasse Aquilo que é mais fácil Seus amigos principalmente Dizem assim Olha, vem candidato a deputado Você já teve 700 mil votos Vai ser o deputado mais votado do Estado de novo Aí outros dizem Não, vem candidato a senador Sendo senador Talvez você seja Um caminho importante Para alçar Voos maiores Vem candidato a deputado estadual Porque deputado estadual Porque deputado estadual Você tendo uma grande votação Faz uma grande bancada Aí quem sabe Você pode ser até Presidente Da Assembleia É verdade Eu conversei muito Esses dias Com esses amigos Com a minha família Eu orei muito Pedi a direção de Deus E nem sempre Aquele caminho Que parece o caminho mais fácil É o caminho que a gente deve seguir De todas as eleições Que eu poderia disputar esse ano A mais difícil É a eleição de Governador do Estado Mas Eu ontem estive em Brasília Estive em companhia do presidente estadual do meu partido O Varinho Prefeito de Belpro Rocho Da sua esposa A Daniela Deputada federal Da minha filha Clarissa Garotinho Com O presidente Do União Brasil O Bivar Com O vice-presidente nacional do partido Antônio Rueda E Tivemos uma Longa conversa Onde eu expus O que eu vou expor a vocês Agora Eu não estou escolhendo A Estrada mais larga O caminho mais fácil É verdade que eu teria uma votação de deputado federal Talvez tão grande como eu tive da outra vez De 700 mil votos Talvez Bem provável Ganharia o mandato E aí? Seria bom para mim Mas isso seria bom para o povo? Se eu fosse Deputado estadual Teria uma grande votação Poderia ser presidente da Assembleia Seria muito bom para mim Talvez até para os meus amigos Mas seria bom para o povo? Então diante do que eu estou assistindo No estado do Rio de Janeiro O que eu estou vendo acontecer Nesse estado que eu amo De tudo que eu já passei Pelo povo Do nosso estado As covardias que fizeram comigo Com a minha família Eu tomei a decisão Eu não posso ver Essa eleição disputada por pessoas Sem experiência Ou por pessoas que estão cometendo Os mesmos erros que eu lutei Para combater aqui no Rio de Janeiro Vocês sabem O preço tão alto Que eu paguei Por denunciar o governo Por denunciar o Cabral Por denunciar Aquela engredagem De corrupção Montada Na Assembleia Montada Em setores Do Ministério Público Onde até o Procurador-Geral Foi preso Em setores da Justiça Então eu quero dizer a vocês Que eu ontem estive Lá no União Brasil Conforme eu falei E fiz Dei entrada No seguinte documento Antony William Garotinho Matheus de Oliveira Inscrito regularmente No União Brasil No Diretório do Estado Do Rio de Janeiro Vem perante O ilustre dirigente partidário Antony Moeda Solicitar que o seu nome Seja apreciado Perante a Comissão Instituidora Nacional Para disputa Ao cargo de Governador Do Estado do Rio de Janeiro Atenciosamente Antony Garotinho Na data de ontem Talvez as pessoas estejam Pensando Esse garotinho Está arriscando demais Poderia ter uma eleição Tão fácil para deputado Às vezes eu passo ali Pela ponte Rio-Niterói Quando eu estou indo Do Rio para Campos E olho para São Gonçalo No Niterói Vejo aqueles estaleiros Todos fechados O povo sem emprego E vejo que nesses últimos anos Nada foi feito Quando eu vejo Pelas ruas do Rio de Janeiro Da Baixada Pessoas dormindo Nas calçadas Quando eu vejo Os programas sociais Que eu fiz Eu fui o governador Dos programas sociais Todos Praticamente destruídos Desculpe aí Que tocou o telefone Eu fico Muito triste Muito triste Então Isso me leva A fazer Essa reflexão Se eu coloquei A minha vida Até agora A serviço Do povo do Estado Por que não colocá-lo Mais uma vez? Ah, mas você Não vai ganhar Bom Se não ganhar Paciência Conforme eu disse Eu não estou atrás De um emprego público E vou continuar Trabalhando naquilo Que eu sempre fiz Eu sou um radialista Eu sou um profissional De comunicação Eu não Não estou buscando Nenhum tipo De vantagem pessoal Então Retomar o desenvolvimento Olhar para as pessoas De verdade Essa é a primeira coisa Que me move A disputar Essa eleição A segunda coisa É que infelizmente O atual governo Que está no Estado Ele Caminha Na direção Das mesmas Práticas Que eu lutei Tanto Para acabar Aqui no Estado Do Rio de Janeiro No governo Sérgio Cabral A gente parece Que está assistindo O mesmo filme A mesma história Eu fico triste Porque eu sei O preço que eu paguei Muita gente Nunca acreditou Que foi por iniciativa Minha Que a força tarefa Do Rio de Janeiro Levantou e pôs Atrás das grades Pessoas Poderosas Desse Estado E agora a gente vê Que novamente O Estado está correndo O risco Porque Uma pessoa que não Se preparou Para ser governador Era um Vereador da cidade do Rio Era vice-governador Caçaram O governador Botaram ele Sentado lá Que aí O Estado Vem Sofrendo Daquele mesmo Mal Daquele mesmo Vírus Que fez Apodrecer O nosso Estado Trem Funciona No Estado E responda Você que mora Na Baixada Você que mora Na Zona Oeste Saúde Pública Funciona No Estado Tem emprego No Estado O Estado Está indo De mal A pior E a Nossa economia Não cresce Foi o Estado Que teve O menor Número De empregos Gerados Por quê? Porque é aquele famoso Conchavo Os acordos Onde os políticos Se dão bem E o povo Se dá mal Então Eu estou Colocando isso aqui Mas garotinho O partido Vai te dar A vaga Não depende de mim Agora depende de vocês Mas como? É Porque Eu me inscrevi E o partido Me deu um tempo Disse Olha Se você Crescer Nas pesquisas Você Terá a vaga Do partido Para ser candidato Eu quero dizer Aqui a vocês Se eu não For candidato A governador Estou dando aqui A minha palavra Eu não serei candidato A cargo nenhum Você não vai ser candidato Então A deputado federal Não A deputado estadual Não A senador Não Nada Eu sou candidato A governador Se não puder Ser governador Se o partido Não me der Se o povo Não quiser Eu retorno A minha vida Normalmente E sempre Olhando E defendendo Aqueles que mais precisam Não estou aqui Nesse momento Para atacar ninguém Para Fazer nenhum discurso Contra alguém Mas as pessoas Me perguntam Então por que Você é candidato Eu sou candidato Porque não quero ver Novamente O nosso estado Cair na mão De pessoas Como Sérgio Cabral E aquele grupo Segundo lugar Porque eu quero ver O meu estado Crescer de novo E não pode cair Na mão de pessoas Inexperientes Pessoas que não Têm preparo Pessoas que nunca Governaram nada E que hoje Se apresentam Para governar O estado Do Rio de Janeiro Quero pedir a você Que me ajude Não vai ser fácil Vai ser fácil Vai ser muito difícil Eu já sei que A partir dos próximos dias Vai começar A ter sanção Vai começar As mentiras Vão começar As pressões Mas a gente tem Que ter coragem Na vida O primeiro passo Para a gente Vencer qualquer obstáculo É ter fé E eu vou Para essa luta Com muita fé E quero pedir A cada um De vocês Que me ajude Como o partido Estabeleceu Uma meta A meta É para você Ser candidato E nós te darmos A vaga Você tem que Crescer Nas pesquisas A partir de hoje Converse com as pessoas Você que tem Mais idade Principalmente Lembre Os jovens Como era Meu governo Sabe por quê? Nós estamos Em 2022 Eu fui eleito Governador Em 1998 São 24 anos Tem muita gente Que não lembra Não sabe Que o garotinho Criou O cheque Cidadão Que depois O Lula Transformou Em Bolsa Família E agora O Bolsonaro Em auxílio Brasil Fui eu Que criei Tem gente Que não sabe Que a primeira Universidade Do país A ter cota Para os negros E para os pobres Fui eu Que implantei Aqui no estado Do Rio de Janeiro Só em 2004 Já Dois anos Depois que eu tinha Saído do governo Em 2002 É que isso Foi implantado No restante Do Brasil Tem gente Que não sabe Que hoje Praticamente Em todos Os estados Do Brasil Existem Restaurantes Populares Mas o primeiro Foi feito aqui E hoje Mata a fome De muitas pessoas Tem gente Que não sabe Que o primeiro Governador Do Brasil A pagar Um salário Mínimo No estado Maior Maior Do que o salário Do governo Federal Fui eu Como governador Do estado Do Rio de Janeiro Tem gente Que não sabe Que a primeira Justiça A receber Autonomia Para construir Fóruns Se equipar Se equipar Se modernizar Foi a justiça Do Rio de Janeiro Com o fundo Do judiciário Que eu implantei Talvez As pessoas Não se lembrem Dos 64 programas Que eu criei Como Jovens Pela paz Pela paz O programa Leitinho Saúde O programa Reservista Da paz É um 64 Programa Das comunidades Enfim Vai ser um desafio Que eu estou Aceitando Por amor Ao povo Do meu estado Isso vai me trazer Muita dor de cabeça Eu sei disso Mas a gente Tem que pensar Que nessa vida Tão curta Que a gente tem Não é? Essa vida Tão Pequena Que a gente tem Nós não podemos Fugir Das nossas Responsabilidades Perante aos homens E perante Aquele Que nos dá a vida Vocês sabem disso Queria também Aproveitar Porque eu sei Que eles vão começar A falar Garotinho Você está elegível Você está inelegível Você não pode ser candidato Eu estou aqui Olha Vou mostrar bem pertinho Não sei se está dando Para ver Isto aqui é uma certidão Do Tribunal Superior Eleitoral Será que está dando Para ver? Está aí E o que que diz Aqui essa certidão? Certifico Que de acordo Com o assentamento Do sistema De filiação Partidária E o que dispõe A legislação Vigente O eleitor Identificado Abaixo Está regularmente Filiado ao seu partido Antônio William Garotinho Mateus Oliveira Certidão De nada consta Ah, mas você Foi preso Mas você respondeu Processo Tudo aquilo Foi Covardia Que fizeram Contra mim E o meu grupo Político Por um único motivo Nós desmontamos Um grupo Corrupto Que existia No estado Do Rio de Janeiro Às vezes A pessoa Não acredita Outro dia Me dando uma entrevista Me perguntaram Garotinho Você se arrepende De ter Passado por tudo Que você passou Eu digo não E não tenho ressentimento E não quero ódio De ninguém Não tenho ódio De ninguém Eu recebi Esse documento Aqui Que eu vou ler Para vocês Há poucos Poucos dias Do Ministério Público Do CAEC Dá um close Aqui por favor Ministério Público Federal Que foi o Trabalho feito Pela Operação Lava Jato No Rio de Janeiro Trata-se De uma notícia De fato Instaurada A partir de Representação Do ex-deputado Federal Antônio Garotinho Ao longo De ex-tenso Procedimento São listadas Por ele Uma miríade De crimes Que teriam sido Praticados Pelo ex-governador Sérgio Cabral E a sua Organização Criminosa É brevíssimo Esse relatório Ao longo De quase Cinco anos De sua existência A força Tarefa Da Lava Jato No Rio de Janeiro Mais de 30 ações Penais Em desfavor De Sérgio Cabral E sua Organização Criminosa Operação Calicut Operação Fratura Exposta Ressonância Magnética Até o Desmantelamento Do histórico Esquema Da caixinha Da FETransport Após um trabalho Articulado Que envolveu A cooperação Com outros órgãos Como a Polícia Federal COAP Receita Federal A força Tarefa Promoveu 55 operações Que resultaram 806 Buscas E apreensões 70 Prisões Temporárias 264 Prisões Preventivas Além Da propositura De 104 Denúncias Que somaram 894 Denunciados E 183 Condenados Em primeira instância E atenção Só isso aqui Só isto aqui Que eu vou ler agora Esse trecho Várias Dessas ações Resultaram Em acordos Milionários Responsável Pela devolução Aos cofres públicos De 4 bilhões Além de requerimento De reparação De ações penais Que ultrapassa 12 bilhões E outros 12 milhões Requeridos De ações De impromidade A vista do exposto Não vislumbrando mais Qualquer utilidade Do presente Feito Determina o seu Arquivamento Antes Porém O representante Que no caso Que no caso sou eu Intimado Para apresentar Recurso De 10 dias Para continuidade Da ação Assinar Eduardo Elage Fabiana Schneider Marisa Varoto Rodrigo Rodrigo Timóteo Estão Estão Em Silva Renato E vai aqui Todos os procuradores Eu não pedi o prosseguimento Já fiz o que eu tinha que fazer Eu fiz a minha parte Eu fiz aquilo que eu achei que como cidadão Deveria fazer Agora Eu não posso É ver o Estado Caminhando De novo Para a mesma coisa E cruzar meus braços Lamentavelmente A atitude política Do atual governo O comportamento político Os métodos São muito parecidos Então Eu coloco o meu nome Para essa disputa Ao governo do Estado Para ajudar os pobres Os trabalhadores O povo sofrido Que está desempregado Para fazer o nosso Estado Crescer E acima de tudo Para não deixar Que as coisas Que já aconteceram No nosso Estado E que eu combati Retornem Eu repito Meu partido Autorizou Minha pré-candidatura Mas Agora eu dependo De vocês Eu não tenho A estrutura Que o governo Estadual tem Que o governador Andar pelo Estado inteiro Prometendo isso Prometendo aquilo Eu não tenho A estrutura De outros partidos Que tem candidatos A presidente da república Muito forte Conhecido Apoiando O que eu tenho É a minha experiência Como eu disse Agora há pouco Eu não sou Melhor Melhor Como pessoa Do que ninguém Eu apenas Sou o mais preparado E o mais experiente Para ser o governador Que o Estado precisa Que Deus abençoe a vocês Muito obrigado Desculpe Tanto tempo Nessa indecisão Mas eu não podia Tomar essa decisão rápida Porque eu sei Eu sei O quanto Meus amigos Sofreram O quanto Eu sofri O quanto A minha família Sofreu Por lutar Para que a verdade Viesse à tona No nosso Estado Obrigado ao presidente Do partido Aqui no Rio O prefeito Varinho Obrigado a sua esposa O deputado Daniel Obrigado Ao presidente Nacional Do União Brasil Que é candidato A presidente da república O Bivar Obrigado Antônio Gueda E Sejam o que Deus quiser Sejam o que Deus quiser A escolha do povo É livre O povo tem que ter as opções Para poder Olhando nos olhos Dos candidatos Olhando de frente Para cada um Saber escolher O que é melhor Para ele Eu sei Quem eu vou representar A quem eu sempre representei Os mais pobres Os mais humildes Os trabalhadores O povo sofrido Que Deus abençoe vocês Garotinho Arrofola Fique aí Que eu vou pujar Garotinho Já imaginou melhorar Seu estado Sua cidade E a vida de sua família Com o aplicativo Alerje já Chegou o Legislaqui Tudo sobre seus direitos E um canal Para você Mandar e apoiar Ideias Que podem virar leis Tem uma ideia boa Sugira Quer saber se é legal Consulte Tem dúvidas Ou sugestões Converse Curtiu Baixe o app Legislaqui É a Lerje Mais perto De você Olha Se você tem 65 anos Ou mais E não se aposentou Eu tenho uma boa notícia Para você Você sabia que você tem direito A um salário mínimo por mês Mas garotinho Eu não paguei Não tem problema Você tem direito A um salário mínimo por mês Aí você vai se perguntar E o que eu faço Você liga para 0800 305 2090 Anotou aí? 0800 305 2090 Agora tem um detalhe Você deve estar perguntando E quanto eu vou pagar? Eu não vou pagar nada Só quando sair o seu benefício É que você vai fazer Um entendimento lá Com o advogado do salário deles Antes você não paga nada Isso mesmo Marcelo Manhães O melhor amigo dos aposentados e pensionistas O número está aqui na tela Liga agora E diz que você ouviu no Garotinho A sua fé remove montanhas O dia será mais feliz É deixar que sua confiança Venha com a esperança De uma felicidade Como você sempre quis Seja feliz é o que a gente quer 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 Fala Garotinho E agora aquela entrevista que a Clarissa sempre apresenta aqui no programa Hoje conversando com a Monique Almeida e o assunto é autismo Esse assunto, aliás, ele tem sido muito debatido em todas as esferas da nossa sociedade Alô Clarissa Olá, no nosso bate-papo de hoje eu trago uma convidada que eu poderia apresentá-la de muitas maneiras Como empresária, de uma roupa, uma marca de roupa que está fazendo sucesso com a criançada Também poderia apresentá-la como professora, mas hoje eu quero apresentar como mãe Eu estou falando da Monique Nogueira, ela que é mãe do Gael, de dois aninhos Mãe do Thor, de seis anos, que é uma criança com autismo Mas que é modelo, ele faz esportes, ele está quebrando todas as barreiras e preconceitos Então hoje a gente vai conversar sobre esse tema que ainda tem tanto tabu sobre ele que é o autismo Tudo bem, Monique? Olá, tudo bem, Clarissa, muito obrigada pelo convite Olha, em primeiro lugar eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso bate-papo E dizer que é uma honra para a gente te receber aqui no mês que a gente comemora o Abril Azul Que é o mês realmente de luta pelo autismo O dia 2 de abril é considerado o marco do dia da conscientização do autismo E eu queria que você começasse contando um pouquinho para quem está nos assistindo O que é o autismo, de uma maneira bem simples É verdade, dia 2 de abril é considerado o dia da conscientização sobre o autismo É o dia que a gente fala, na verdade não o dia que a gente fala Mas o mês que a gente mais tem voz sobre um assunto tão importante e ainda tão tabu Bom, hoje o autismo a gente pode considerar o TEIA O famoso, tão falado hoje, transtorno do espectro autista O TEIA hoje ele é uma condição de saúde Ele é uma condição onde a criança, onde o adulto está dentro do espectro Então ele é uma condição de saúde, que é onde tem o maior problema Na condição social ou na interação E aí são os maiores problemas que os autistas têm Agora, além disso, como é que foi para você Quando você descobriu na sua primeira gravidez Que o seu filho, ele estava dentro do espectro autista Como é que você lidou com isso? Como é que foi essa descoberta e que impacto isso teve na sua vida? Então, fácil não é, né? O primeiro filho tão sonhado e planejado, o primeiro filho Porém, eu era, eu era não, eu sou educadora Trabalhei a vida inteira com crianças e sempre trabalhei com crianças especiais Então foi muito fácil para eu entender e ter o diagnóstico ali precoce dentro de casa Tanto é que eu que sinalizei para a escola, para o terapeuta, para os profissionais de fora Que eu achava que o Thor já estava ali me dando alguns sinais Então assim, quando ele tinha um aninho, um ano e oito meses Ele já estava pré-condicionado ali para tratamentos, para investigação Por isso a gente teve um diagnóstico tão precoce com o Thor E o Thor, ele estuda numa escola regular, que não é a condição da maioria das crianças E como é que foi esse desafio com a escola, né? Para acompanhamento da aprendizagem Porque além do Thor ser modelo, como a gente falou aqui Além dele ser representante da sua marca de roupas De ele praticar vários esportes Ele também é uma criança exemplar nos estudos, né? Como é que foi a integração dele com os amigos, a relação com a escola? Então, no início o Thor foi para a escola com um ano de idade Foi onde a gente prestou atenção em muitas coisas No momento lá da rodinha, onde todos os amigos estavam brincando na rodinha O Thor estava sempre afastado, brincando com o carrinho virado ao contrário Mexendo na roda Então esse momento, enquanto ele não era verbal Porque teve isso, o Thor até os três anos de idade Apesar de hoje ser modelo, ser ator Está fazendo aí séries, minisséries, enfim Ele não falava A gente usa esse termo não verbal Porque ele realmente não falava nem mamãe até os três anos de idade Então esses primeiros anos foram mais difíceis, né? Tive que fazer trabalho com fono Com terapia Para entender e para ajudar ele no desenvolvimento Hoje o Thor tem seis anos Sim, ele estuda em escola regular desde um aninho de idade Hoje ele é, sim, um autista de alto nível, de alto rendimento Então, assim, é muito mais fácil para mim, como mãe, na parte escolar Ele não tem problema com desenvolvimento escolar Ele é muito bom em matemática Ele, tudo aquilo que ele tem hiperfoco ou superfoco Ele é muito melhor do que uma criança que a gente chama de neurotípica Mas existe um certo tabu, né? Você falou, até os três anos ele não falava Muita gente que não conhece, não lida com o universo das crianças que têm espectro autista Acha que o autista nunca fala Que o autista, né? Tem uma série de preconceitos, né? Que são estabelecidos Como é que você lida com isso? E como é que você faz para romper essas barreiras E mostrar o que é de fato o espectro autista E que tem, na verdade, várias nuances, né? Nem todo mundo que tem o espectro autista Tem as mesmas... Cada um tem as suas particularidades, né? É isso aí É por isso o espectro, né? Nós somos pessoas umas diferentes das outras O autista também Eles são pessoas umas diferentes das outras É importante a gente ressaltar que o autista, ele não é a criança autista Ele é o autista Ele é uma criança Ele vai crescer Ele vai virar um adolescente Ele vai virar um adulto Vai casar E vai ter uma vida comum Desde que seja uma coisa que a gente consiga tratar Desenvolver Como eu falei no início É uma condição social, né? Uma condição de saúde Que dá para a gente tratar da melhor forma possível O Thor, ele é um autista tratado Desde muito cedo Com terapias Com fonodióloga Com a ecoterapia Que hoje é a terapia que ele mais gosta Que é com cavalo Então, assim É um trabalho árduo diariamente E o preconceito, ele está em todos os lugares E você conseguiu É uma criança no espectro autista Toda criança demanda muito dos pais Demanda trabalho, atenção Mas como você disse Desde pequeno ele teve que fazer muitas terapias Como é que foi para você conciliar Isso tudo com a sua rotina Com a sua profissão Você teve que mudar a sua profissão Seus hábitos Como é que foi? Essa mudança Completamente Tive que mudar tudo Tanto é que hoje Eu não atuo mais na área de educação Não dou mais aula Porque eu vivo mesmo em função De acompanhá-lo De tratá-lo Eu faço questão De estar junto na fono Na terapia Ou nos trabalhinhos Nas gravações Eu faço questão de estar com ele Em todos os momentos Porque ele também precisa disso Ele precisa da pessoa Que mais leva confiança para ele Que no caso sou eu E como é que surgiu essa decisão De colocar o Thor Como modelo Como ator Atuando Fazendo propaganda De várias marcas Como é que foi essa decisão? Isso aconteceu na pandemia Quando parou tudo Pararam as terapias Parou a fono E eu fiquei muito preocupada Com a possibilidade dele regredir Então eu comecei fazendo em casa Todo aquele trabalho Que fazíamos nas terapias E na fono Eu comecei fazendo com ele em casa E resolvi começar a gravar Eu mesma comecei a gravar E aí nasceu o canal Do YouTube Que é o Thor de Almeida Depois do canal Ele acabou Indo para outras coisas Que começaram a surgir Como ele é muito bom Para gravar texto Ele é uma criança muito contida É muito fácil trabalhar com o Thor Como modelo O trabalhinho que com crianças Demoram 30, 40 minutos Ele faz em 20, em 10 Porque ele faz a pose E lá, ok Acabou, está tudo certo Então tem um ano Que o Thor tem aí A rede social E tem acontecido Esse boom todo aí Com os trabalhos para ele E aí você também Acabou mudando um pouco A sua vida, né? Como você saiu da área de educação E ficou muito focada Na área do Thor Você lançou a marca Mini Famosinhas, né? Isso Que é uma marca de roupa infantil Onde o Thor É o embaixador dessa marca Exatamente E através desse trabalho Com essa marca Você também consegue Inserir o Thor E levar adiante Nessa pauta do autismo Então, a Famosinhos Kids Que é a loja que nós criamos Ela foi criada Única e exclusivamente Através do Thor Para o Thor Justamente para a gente lutar Quanto o preconceito Nós fizemos um trabalho Da loja Há pouco tempo Gente, é Famosinhos Kids Eu confundi Pode entrar lá no Instagram Famosinhos Kids Isso, é Famosinhos Kids Nós fizemos um trabalho Há pouco tempo Onde nós convidamos Crianças com Down Cadeirantes Crianças obesas Negras Justamente Para falar sobre o preconceito Porque o preconceito Não existe só sobre o autismo O preconceito existe Sobre ambas as coisas E a Famosinhos Kids Veio justamente para isso Para trazer o Thor Como embaixador Mas para mostrar sim Que a gente pode lutar Contra todas as outras causas E como é que foi para você Depois a decisão De ter o segundo filho? Então, eu não decidi Ter o segundo filho O Gael Ele aconteceu No momento Onde a terapeuta do Thor Tinha falado Para a gente comprar um cachorro Aí ela tinha acabado E falaram Ele precisa de uma companhia Ele precisa de um cachorro Ele tem que ter um animal Tem que ter alguma coisa ali Para estimular E para tirar ele Daquela zona de conforto Em seguida Nós descobrimos A gravidez do Gael Hoje o Gael tem dois anos E ele é o oposto do Thor Ele veio mesmo Para tirar o Thor Da zona de conforto Aquela coisa do Thor Organizado Concentrado O Gael é totalmente ao contrário Mexe nos brinquedos Bagunça o quarto do irmão Exatamente isso E como é que foi lidar com isso? Porque a criança Com o espectro autista Como você disse Ele é contido Ele é organizado Ele é focado E o irmão é o oposto Como é que foi Para você conciliar Esses dois temperamentos Dentro de casa? Complicado Irmãos O Thor é daquele Que ele brinca com o dinossauro Ele bota o dinossauro branco Depois ele bota o amarelo Depois ele bota o verde claro Ele é assim Ele ainda é assim O Gael Ele é daquele Que tira todos os dinossauros Do lugar E não brinca com nenhum Então O trabalho como mãe É árduo É árduo Porque eles realmente Têm opiniões Totalmente diferentes E agora Uma coisa muito interessante Monique Que a gente vê em você É que você não escondeu O seu filho Você não escondeu O problema Do espectro autista Como você falou Está dentro da área de saúde Você pelo contrário Mostrou o seu filho ao mundo Você fez disso Uma causa de vida E você tem orientado Muitas pessoas E ajudado a acabar Com esse preconceito Isso mesmo Mas muitas mães Acabam escondendo Os seus filhos Que conselho Você daria Para as mães Que tem filhos Com espectro autista Que não estão sabendo Como lidar com isso Eu na verdade Eu não falaria Nem só para as mães De autistas Eu sou educadora Então eu tenho Comigo mesma Uma coisa Que eu preciso educar E compartilhar Seja qual for o assunto E eu acredito Que para eu ter sido Mãe do Thor Autista Seja para isso Para compartilhar Hoje as nossas redes sociais Ajudam muitas pessoas Em ambos os assuntos Ajuda na informação Ajuda a encontrar Uma boa psicóloga Ou uma fona A gente tem uma gama De amigos Em volta Que ajudam advogados Que falam Única e exclusivamente Sobre as leis Sobre autistas Então eu gostaria De falar não só Para as mães de autistas Mas para todas as outras Que não escondam Porque eles são crianças Como qualquer outra criança Ele precisa brincar Ele precisa ser feliz Ele precisa ter os amigos Ele precisa fazer aquilo Que todos os outros fazem E as crianças nessa idade Todas elas querem ser o que? Influenciadores Youtubers Que é o que está na moda É verdade E o Thor não é diferente disso Então eu uso sim As redes sociais Para compartilhar Para ensinar E para envolver as pessoas Que os autistas Eles são capazes De qualquer coisa Como qualquer outra pessoa E é como você falou As crianças precisam Todas as crianças Dessa rede de apoio E essa rede de apoio Significa permitir Que eles cresçam Em um ambiente saudável Feliz Confiantes E não escondidos Monique Muito obrigada Pela sua presença Por compartilhar com a gente A sua experiência E por estar ajudando A combater o preconceito Como você falou Não apenas o preconceito Com o autismo Mas o preconceito De uma forma geral Muito obrigada Muito obrigada E amanhã a gente está de volta Com mais um bate-papo Da Clarissa Para você Aqui na TV Max Parabéns Monique Parabéns Clarissa Excelente entrevista E agora vamos direto Para o repórter Daniel Pena Firme O pau vai cantar Porque o Daniel hoje Vai mostrar para a gente Aqui um assunto Muito interessante Os moradores da Rua da Liberdade Quando chove Perdem a liberdade Né Daniel Pessoal Quero mostrar para vocês As imagens Da Rua da Liberdade O nome é bonito Rua da Liberdade Mas a situação É muito feia Olha só A Rua da Liberdade Fica na Vila Kennedy A minha querida Vila Kennedy Na Zona Oeste do Rio de Janeiro E sempre que chove É essa situação aí A rua chama Rua da Liberdade Mas fica todo mundo É preso lá no local Porque alaga tudo Ninguém tem liberdade nenhuma O pessoal perde O pessoal perde os seus móveis Os seus eletrodomésticos Os alimentos Que comprou com dificuldade O alimento está tão caro A água invade as dispensas das casas Né A água invade a rua toda Faz as pessoas Terem que sair de casa Correndo Por quê? Porque não tem sistema De galeria de água pluvial A água não tem por onde escorrer Não tem por onde fluir O esgoto também está retornando Está voltando para as casas Quer dizer, uma situação de total abandono Na Rua da Liberdade Na região da Vila Kennedy Da sofrida Vila Kennedy Na Zona Oeste do Rio de Janeiro Alguém precisa tomar uma providência Essas imagens nos chegaram Pelo 996737539 996737539 É assim que funciona Você manda a imagem Você pede socorro daí E eu grito daqui Faça como o pessoal da Rua da Liberdade E mande imagens dos problemas Que acontecem aí na sua região Valeu, gente Estão vendo aqui o telefone Na tela É o telefone do Daniel Pena Firme Ligue e faça sua denúncia Participe conosco Volta pra mim Volta pra nós A hora é essa Meu coração espera por você De portas abertas Mas garotinho O partido vai te dar A vaga Não depende de mim Agora depende de vocês Mas como? É Porque eu me inscrevi E o partido Me deu um tempo Disse, olha Se você Crescer Nas pesquisas Você Terá a vaga Do partido Pra ser candidato Eu quero dizer Aqui a vocês Se eu não for Candidato a governador Estou dando aqui A minha palavra Eu não serei Candidato a cargo Nenhum Você não vai ser candidato Então A deputado federal Não A deputado estadual Não A senador Não Nada Eu sou candidato A governador Se não puder Ser governador Se o partido Não me der Se o povo Não quiser Eu retorno A minha vida Normalmente E sempre Olhando E defendendo Aqueles que mais Precisam Não estou aqui Nesse momento Para atacar Ninguém Para Fazer nenhum Discurso Contra alguém Mas as pessoas Me perguntam Então por que Você é candidato Eu sou candidato Porque não quero Ver novamente O nosso estado Cair na mão De pessoas Como Sérgio Cabral E aquele grupo Segundo lugar Porque eu quero Ver o meu estado Crescer de novo E não pode Cair na mão De pessoas Inexperientes Pessoas que não Têm preparo Pessoas que nunca Governaram nada E que hoje Se apresentam Para governar O estado Do Rio de Janeiro Quero pedir a você Que me ajude Não vai ser fácil Não vai ser fácil Vai ser muito difícil Eu já sei que A partir dos próximos dias Vai começar A ter sanção Vai começar As mentiras Vamos começar As pressões Mas a gente tem Que ter coragem Na vida Primeiro passo Para a gente Vencer qualquer obstáculo É ter fé E eu vou Para essa luta Com muita fé E quero pedir A cada um De vocês Que me ajude Como o partido Estabeleceu Uma meta A meta É para você Ser candidato E nós te darmos A vaga Você tem que Crescer Nas pesquisas A partir de hoje Converse com as pessoas Você que tem Mais idade Principalmente Lembre aos jovens Como era Meu governo Sabe por quê? Nós estamos Em 2022 Eu fui eleito Governador Em 1998 São 24 Anos atrás Tem muita gente Que não lembra Não sabe Que o garotinho Criou O cheque cidadão Que depois O Lula Transformou Em Bolsa Família E agora O Bolsonaro Em Auxílio Brasil Fui eu que criei Tem gente Que não sabe Que a primeira Universidade Do país A ter cota Para os negros E para os pobres Fui eu Que implantei Aqui no estado Do Rio de Janeiro Só em 2004 Já Dois anos Depois que eu tinha Saído do governo Em 2002 É que isso Foi implantado No restante Do Brasil Tem gente Que não sabe Que hoje Praticamente Em todos Os estados Do Brasil Existe Restaurante Popular Mas o primeiro Foi feito aqui E hoje Mata a fome De muitas pessoas Tem gente Que não sabe Que o primeiro Governador Do Brasil A pagar Um salário mínimo No estado Maior do que O salário Do governo federal Fui eu Como governador Do estado Do Rio de Janeiro Tem gente Que não sabe Que a primeira Justiça A receber Autonomia Para construir Fóruns Se equipar Se modernizar Foi a justiça Do Rio de Janeiro Com o fundo Do judiciário Que eu implantei Talvez As pessoas Não se lembrem Dos 64 Programas Que eu criei Como Jovens Pela Paz O programa Leitinho Saúde O programa Reservista Da Paz Era um 64 Programas Das comunidades Enfim Vai ser um desafio Que eu estou Aceitando Por amor Ao povo Do meu estado Isso vai me trazer Muita dor de cabeça Eu sei disso Mas a gente Tem que pensar Que nessa vida Tão curta Que a gente tem Nessa vida Tão Pequena Que a gente tem Nós não podemos Fugir Das nossas Responsabilidades Perante aos homens E perante Aquele que nos dá A vida Vocês sabem disso Queria também Aproveitar Porque eu sei Que eles vão Começar a falar Tá garotinho Você tá elegível Você tá inelegível Você não pode ser candidato Eu estou aqui Olha Vou mostrar bem pertinho Não sei se tá dando pra ver Isto aqui é uma certidão Do Tribunal Superior Eleitoral Será que tá dando pra ver? Tá aí E o que que diz aqui Essa certidão? Certifico Que de acordo com o assentamento Do sistema De filiação Partidária E o que dispõe A legislação E o que dispõe a legislação vigente O eleitor Identificado Abaixo Está regularmente Filiado ao seu partido Antônio William Garotinho Matheus Oliveira Certidão De nada Acosta Ah mas você Foi preso Mas você respondeu o processo Tudo aquilo Foi Covardia Que fizeram Contra mim E o meu grupo político Por um único motivo Nós desmontamos Um grupo Corrupto Que existia no estado Do Rio de Janeiro Às vezes a pessoa não acredita Outro dia Mesmo eu dando uma entrevista Me perguntaram Garotinho Você se arrepende De ter Passado por tudo Que você passou Eu digo não E não tenho ressentimento E não quero ódio De ninguém Não tenho ódio De ninguém Eu recebi Esse documento aqui Que eu vou ler Para vocês Há poucos Poucos dias Do Ministério Público Do CAEC Dá um close Aqui por favor Ministério Público Federal E foi o Trabalho Feito pela Operação Lava Jato No Rio de Janeiro Trata-se De uma notícia De fato Instaurada a partir De representação Do ex-deputado Federal Antônio Garotinho Ao longo de Extenso procedimento São listadas Por ele Uma miríade De crimes Que teriam sido Praticados Pelo ex-governador Sérgio Cabral E a sua Organização Criminosa É brevíssimo Esse relatório Ao longo De quase Cinco anos De sua existência A força Tarefa Da Lava Jato No Rio de Janeiro Mais de Trinta Ações Penais Em Dispavor De Sérgio Cabral E sua Organização Criminosa Operação Calicut Operação Fratura Exposta Ressonância Magnética Até o Desmantelamento Do histórico Esquema Da caixinha Da T-Transform Após um trabalho Articulado Que envolveu A cooperação Com outros órgãos Como a Polícia Federal COAP Receita Federal A força Tarefa Promoveu Cinquenta E cinco Operações Que resultaram Em Oitocentas E seis Buscas E apreensões Setenta Prisões Temporárias Duzentos Sessenta E quatro Prisões Preventivas Além Da propositura De cento E quatro Denúncias Que somaram Oitocentos E noventa E quatro Denunciados E cento E oitenta E três Condenados Em primeira Instância E atenção Só isso Aqui Só isto Aqui Que eu vou Ler Agora Esse trecho Várias Dessas Ações Resultaram Em acordos Milionários Responsável Pela devolução Aos cofres Públicos De quatro Bilhões Além de Requerimentos De reparação De ações Penais Que ultrapassa Doze Bilhões E outros Doze Bilhões Requeridos De ações De impromidade A vista Do exposto Não vislumbrando Mais Qualquer utilidade Do presente Feito Determina O seu Arquivamento Antes Porém O representante No caso Sou eu Intimado Para apresentar Recurso De dez Dias Para continuidade Da ação Assinar Eduardo Euage Fabiana Schneider Marisa Varoto Rodrigo Timóteo Stanley Silva Renato E vai aqui Todos os procuradores Eu não pedi O prosseguimento Já fiz O que eu tinha Que fazer O senhor Cabral Já está Condenado A quatrocentos Anos de cadeira Eu fiz A minha parte Eu fiz Aquilo Que eu achei Que como cidadão Deveria fazer Agora Eu não posso É ver o Estado Caminhando De novo Para a mesma Coisa E cruzar Meus braços Lamentavelmente A atitude Política Do atual Governo O comportamento Político Os métodos São muito Parecidos Então Eu coloco O meu nome Para essa disputa Ao governo Do Estado Para ajudar Os pobres Os trabalhadores O povo sofrido Que está Desempregado Para fazer O nosso Estado Crescer E acima De tudo Para não Deixar Que as coisas Que já aconteceram No nosso Estado E que eu combati Retornem Eu repito Meu partido Autorizou Minha pré-candidatura Mas Agora eu dependo De vocês Eu não tenho A estrutura Que o governo Estadual tem Para o governador Andar pelo Estado Inteiro Prometendo isso Prometendo aquilo Eu não tenho A estrutura De outros partidos Que tem candidatos A presidente Da república Muito fortes Conhecido Apoiando O que eu tenho É a minha experiência Como eu disse Agora há pouco Eu não sou Melhor Como pessoa Do que ninguém Eu apenas Sou o mais preparado E o mais experiente Para ser o governador Que o Estado Precisa Que Deus abençoe A vocês Muito obrigado Desculpe Tanto tempo Nessa indecisão Mas eu não podia Tomar essa decisão Rápida Porque eu sei Eu sei O quanto Meus amigos Sofreram O quanto Eu sofri O quanto A minha família Sofreu Por lutar Para que a verdade Viesse à tona No nosso Estado Obrigado ao presidente Do partido Aqui no Rio O prefeito Varinho Obrigado a sua esposa O deputado Daniel Obrigado ao presidente Nacional Do União Brasil Que é candidato A presidente da república O Bivar Obrigado ao Antônio Moeda E Sejam o que Deus quiser Sejam o que Deus quiser A escolha do povo É livre O povo tem que ter as opções Para poder Olhando nos olhos Dos candidatos Olhando de frente Para cada um Saber escolher O que é melhor Para ele Eu sei Quem eu vou representar A quem eu sempre representei Os mais pobres Os mais humildes Os trabalhadores O povo sofrido Que Deus abençoe vocês Olha eu quero agradecer a você Que nos acompanhou Durante toda esta live Conforme eu já disse Hoje foi um programa Especial O Fala Garotinho Volta ao normal A sua programação A sua programação Com prêmios Com participações Já a partir de amanhã Hoje Eu falei o que foi possível Aqui a respeito Da pergunta O Garotinho é candidato Aqui Então eu estou respondendo Que eu sou Pré-candidato Nós ainda estamos No período Pré-eleitoral Não se pode pedir voto Não se pode Fazer campanha Mas eu sou Pré-candidato Ao governo Governo do Estado Do Rio de Janeiro Pela União Brasil Um abraço a você Um abraço a sua família E amanhã Não esqueça De 15h30 Às 16h30 Tem o Fala Garotinho Aqui na TV Max Garotinho 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 Amigo Leal Amigo Leal